Oi, oi, tudo certo? Disse que não demorava muito dessa vez, não disse? Então bora de indicação, bora de mais filmes, bora pra abertura e daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Mas antes de ir em frente, claro, você que ainda não escuta no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, já deixa aquele joinha pra fortalecer o canal e fica ligado aqui e na comunidade, que a gente sempre tá fazendo postagens muito legais pra vocês. Mas é isso, bora falar dos filmes agora. Primeiro filme de hoje, Clementine. Filme do ano de 2019, ainda quentinho, Karen, tomada por uma angústia devido a uma separação unilateral, ou seja, a qual ela não queria, apenas a outra pessoa, decide tentar fugir da realidade, indo ficar uns dias na casa do lago de sua ex, que logo descobre sua presença lá, ao chegar de carro, mas volta sem nem querer entrar, decidindo deixá-la ficar lá, por alguns dias sozinha. Nesse período de isolamento, Karen conhece uma adolescente chamada Lana, que sonha em ser atriz, e diz se morar com um rapaz que prometeu levar para Los Angeles em breve, com a finalidade de ela conseguir algum papel para atuar. Aos poucos, a aproximação de Karen e Lana, torna-se completamente envolvente, e um jogo sedutor de ambos os lados. Mas será que essa misteriosa adolescente, está sendo totalmente sincera com suas histórias? Com receio de que Karen cometa alguma estupidez por saber que não estava aceitando bem a separação dela, sua ex pede a um conhecido que cuide da casa e fique de olho nela. Porém, ao saber que ela pode estar se envolvendo com uma pessoa, a qual ela nem imagina quem seja, decide voltar à casa do lago, para resolver finalmente a situação de ambas. O filme mostra a dificuldade em se ter um relacionamento com diferença de idades. Após sair de um relacionamento no qual Karen era mais nova, agora ela poderá se relacionar com alguém também mais nova que ela. Um suspense bem gostoso de assistir, claro, eu esperava muito mais, porém, é mais um filme que aborda a confiança inesperada em alguém que mal se conhece. E hoje, com um mundo virtual amplo, acho relevante um tema abordado como esse. Clementine realmente é uma ruminação tensa sobre quem amar e como deixar ir. Se vale a pena, quem vai me falar é você, ó, assistir. Combinado? The Water Mellow Woman Esse filme é do ano de 1996, LGBTQI, e eu vou confessar que eu ri muito com ele em algumas cenas, e acredito que vocês vão rir também. É um filme leve, é um filme divertido, é um filme que vale a pena assistir, e por isso que ele tá aqui na nossa listinha hoje. Bora falar um pouquinho dele. E sim, The Water Mellow Woman, você deve ter entendido, significa a mulher melancia, e não é a brasileira, acreditem. Bora falar um pouquinho do filme agora. The Water Mellow Woman É um filme de 1996, estadunidense, documentário e de ficção. Conta a história de Cheryl, uma mulher que trabalha em uma locadora com sua amiga Tamara, e nos seus horários livres, trabalha fazendo vídeos profissionais para as pessoas ganhando um dinheiro extra. Cheryl é uma jovem negra americana e lésbica que mora na Filadélfia, e que decide ser cineasta. Seu primeiro trabalho é um documentário sobre a vida de uma atriz negra, que é chamada Mulher Melancia, mas que todos conheciam por seu nome, Faye Richards. E o melhor da história é quando ela descobre que a mesma tinha um relacionamento com a diretora de cinema, Martha Page, uma mulher branca. O que com certeza, além de uma história de relacionamento homoafetivo naquela época, seria ocultado de todas as formas. Este é o primeiro documentário que assisti na vida, e achei muito engraçado. Pode ser um filme simples, gravado de forma natural, tem uns cortes meio sem nexo, mas o enredo da história, a persistência de Cheryl, investigar para saber mais sobre a atriz Faye Richards, e seu caso com Martha Page, mostra mais uma vez, o quanto as pessoas sempre sabem, mas preferem se fingir de cegas às vezes, em determinadas ocasiões da vida. Obcecada por essa história, Cheryl acaba faltando muito ao trabalho, mesmo sendo protegida por sua amiga Tamara, o chefe não anda muito feliz com seus comportamentos. Sem falar que ela conhece Diana, uma jovem blinda que assim que se conhecem, fica interessada em Cheryl, e não consegue esconder a atração que sente por ela. Será que Cheryl conseguirá reunir todas as informações necessárias, para contar a vida dessa atriz, que ela se encantou e pouco foi valorizada no cinema? E sua vida pessoal e profissional, voltará ao normal depois de se dedicar diariamente a esse projeto? É um filme bem gostoso de assistir pessoal, vale a pena. Ah, e uma das cenas hilárias, é o encontro que sua amiga marca, para que ela conheça sempre uma mulher negra, porque ela não apoia Cheryl, em relacionamentos com mulheres brancas. E se acontece algum beijo e cenas hots? Bom, aí vocês vão ter que assistir para descobrir. Mas garanto que irão gostar do que vão ver, entre Cheryl e Diana. Como é um documentário, não temos muito o que falar aqui, porque é bom conferir né? Pesquisa no Google pelo nome Watermelon Woman, e não Mulher Melancia, tá? Senão vai aparecer a do Brasil, e não é ela não. Não encontrando já sabe, peçam ajuda que a gente está aqui. Or Love. E para quem estava sentindo falta de um filme oriental, aqui na nossa lista, tá aí, bora falar um pouquinho dele agora. Filme sul-coreano do ano de 2016, do gênero comédia e drama romântico. Ele traz a história de uma jovem estudante de artes, que dedica-se inteiramente aos seus estudos, onde relacionamentos não estão incluídos em sua vida. Claro que tudo isso muda, após conhecer a bartender de Seoul, enquanto procura materiais no meio de uma sucataria para seu trabalho. E claro, que o jeito excêntrico dela, atrai completamente Yeonju. Yeonju, que sempre teve seus relacionamentos com homens, sente-se completamente perdida, ao perceber que está apaixonada por uma mulher. Como guardar esse segredo dos melhores amigos por muito tempo? Apesar de se entregar a essa paixão, Yeonju sente-se confusa sobre os sentimentos de Jisoo sobre ela, principalmente após saber que a sua namorada, em breve voltará para a casa de seu pai, em outra cidade. Totalmente envolvida, ela toma a decisão de falar com seu melhor amigo sobre o que está vivendo. Só que certo dia, ao ir visitar Yeonju, acaba conhecendo seu pai, e vendo uma realidade sobre a vida da sua namorada, que lhe causa decepção. O filme é lindo, tem cenas daquele jeito que você gosta, e vale super a pena assistir. A simplicidade da história, as cenas, o romance, encantam qualquer um. Sobre o final, na minha opinião, merece um segundo filme, e vai que acontece. Página de uma menina. Tendo como roteirista, diretora e produtora, uma única pessoa que se chama Mônica Patazzo, eu te garanto que esse curta vale muito a pena assistir. Do ano de 2008, ele traz a belíssima atuação da atriz Vera Zimmerman, a brasileiríssima, ela mesma. E você pode encontrar ele, aqui mesmo no YouTube, mas para facilitar a sua busca, a gente vai deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, tá? Preste atenção, bora falar um pouquinho dele agora. Este longa é do ano de 2018, completamente brasileiro, e vai te surpreender. A história se retrata no ano de 1955, onde uma jovem chamada Ingrid, começa a trabalhar em uma livraria, chamada Machado de Assis. Uma boa filha, que começou seu primeiro emprego, tímida, mas assim que conhece a gerente do local, Silvia, tudo muda por completo em sua vida. E principalmente em sua forma de ver o mundo. Daquele encontro, que poderia ter sido meramente casual e profissional, deu-se uma belíssima e atraente história de amor, entre duas mulheres, que não conseguiram, por muito tempo, esconder o que estavam sentindo uma pela outra. As cenas interpretadas pela atriz Vera Zimmerman, e Tiesa Tise, vão te deixar admiradas. Vale sim super a pena assistir esse curta. O curta para assistir vai estar disponível na descrição desse vídeo aqui embaixo, onde você poderá assisti-lo aqui mesmo na plataforma do YouTube. Um curta de apenas 18 minutos, uma relação inesperada para a Ingrid, que vai influenciar completamente nas suas escolhas, dali em diante, moldando seu futuro de uma forma importante em sua vida. Já assistiu? Comenta aqui embaixo o que achou. Se ainda não, vai na descrição do vídeo, assiste e volta aqui para falar sobre o que achou, beleza? Então é isso, três filmes, um curta super legal, vale muito a pena assistir, né? Então vão lá e assistam. Se não conseguirem sozinhas, peçam ajuda, nosso e-mail está aqui na descrição. Me sigam no Instagram, vocês também podem pedir ajuda lá pelo direct. E é isso, beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho